E aí, galera do YouTube, é a Knax Brothers Narya e eu sou o Michael. Bom, galera, hoje eu trago aqui mais um vídeo de Medivhia, então pra você que estava curioso ou quer saber a continuação da nossa série do Medivhia, bora lá. Primeiramente, eu quero só agradecer a vocês ali que estão dando recorde de visualizações e também dando recorde de likes, do jeito que está tendo agora, daqui a dia eu vou ter que fazer dois vídeos por semana de Medivhia. Mas enfim, é o seguinte, hoje eu trago aqui um pouco da continuação do nosso mês de no Medivhia. Primeiramente, vocês tinham visto que no vídeo passado nós tínhamos pego quase level 20, ou level 20, tá? Eu nem me lembro ali. Hoje eu trago aqui um pouco mais do que eu fiz. Eu acabei, depois que eu peguei, acabei pagando o prêmio. Depois que eu fiz o último episódio, eu acabei pagando o prêmio e, ah, então aqui estamos nós. Estamos aqui fazendo uma linda task de Hot Warming. As tasks de Hot Warming, eles eram muito bacanas, por quê? Por causa que eu já conseguia matar legal com a minha skill staff e minhas equipes e também eu conseguia até uma experiência legal. Por exemplo, tu tá vendo aqui agora eu caçando em Darasha. Pra quem não sabe, aquela velha cave de Hot Warming que no Tiva Global é lotada de bot. Aqui não tinha ninguém, olha que incrível, cara. Tu vir numa cave dessa e não achar ninguém, gente, ele ia pegar e ficar feliz, cara. Até choro aqui. Mas enfim, esta task aqui, ó, era basicamente você matar 300 Hot Warms e você ganha 24 de experiência. Isso no servidor de Legacy, ou seja, aquele servidorzinho maroto de duas vezes a experiência. Enfim, então eu comecei a fazer esta task aqui lá em Tais, enquanto runava e depois eu vim aqui para Darasha. Então eu decidi o seguinte, por que eu paguei prêmio? Como no caso eu fiz, né? Eu acabei pagando pela vida real mesmo, por quê? Eu estava querendo comprar prêmio para depois comprar promotion, ou seja, só que isso daí seria 70k. E ia demorar muito para conseguir isso. Infelizmente, o tempo que eu jogo, eu não posso me dar o luxo. Tipo, eu não tenho tempo para jogar, então eu demoraria muito para pagar prêmio. E para trazer um conteúdo mais diversificado para vocês, não ficar trazendo as mesmices de hunt, eu pensei, vou pagar prêmio, e assim eu já pago pro mocho, eu upo mais rápido, eu trago o melhor hunt, e bababá. Enfim, foi isso. Então eu acabei upando nos Hot Warms e no final da task eu peguei o Leo 22. Então, depois disso, eu acabei pegando a task de Skeletons, ou Skeletons. Eu costumo chamar de Skeletons, porque é mais bonito se chamar de Skeletons. Mas enfim, as tasks dos Skeletons bacanas, até porque eu estava querendo achar um lugar novo para upar na área prêmio. A tumba da montanha, para quem não sabe, ela é basicamente feita de alguns undeads, como Skeletons, também tem larvas, o que foi o principal problema, para mim, no começo, eram as larvas. Por quê? Olha, era basicamente o seguinte, você pegava e matava no hit, porém, as larvas demoravam para ser o pai, para se matar, na verdade. E ela sempre dava um hitzinho ou outro. Com este hit, te dava Poison. Com o Poison, baixava a sua vida. E então, basicamente, você tinha que, de vez em quando, soltar um zeshure. Então, a produção de runas de GFB caiu bastante. Caiu, não, não caiu bastante, não. Caiu um pouquinho. Não era grande coisa. Mas, mesmo assim, eu tinha que dar um zeshure, zeshure a grã e tal. E sempre quando eu matava, eu ia fugindo dos bichos. Eu não estava tendo aquela oportunidade de matar e me jogar na mente da galera. Mas, basicamente, além dos Skeletons, das larvas, você achava hiena para food, para não precisar ter food, e você achava snakes também. Então, eu achava cobras. E também você conseguia Poison Spiders. Esses animais que dão bastante Poison. E também tem um Ghoul isolado, que você conseguiria fugir do respawn. Tipo, eu tentando evitar. Daria também. Mas, quando eu não conseguia fugir do Ghoul, eu soltava HMNs para tentar matar o Ghoul. Então, era basicamente isso. A experiência que eu acabei não falando em rodas ficava em média 13Ks. E aqui chegava a 15, 16. Isso dependendo da velocidade. Também tinha outro diferencial nesse local aqui. Os Skeletons, eles dropavam Viking Helmets, Ratchets e Swords e Mace. Basicamente é o seguinte. Olha, a Swords, Mace, eu vou guardar. Estou fazendo uma big loot para vender em Ancramoon. Aqui ela tem bastante diferença entre as cidades. Tem cidades que dão mais dinheiro do que outras para vender certos tipos de itens. E tinha os Ratchets que eu acabei não catando mais, porque eu descobri que só vende em Fibula. Fibula é uma cidade onde não tem como tomar para o DP e levar empurrando é arriscado. Sem falar também que, para eu levar no corpo, eu teria que estar no mínimo level 100 e pouco. E até lá eu não vou mais precisar de tanto dinheiro. Então, Ratchets eu acabei não catando. E o melhor eram os Viking Helmets, Brass Shields, que eu vendi em Daracha mesmo. Então, era bacana. Eu não tive muito problema para pegar e levar os loot para o DP. Ninguém nunca me roubou. O pessoal aqui respeita muito. Então, foi bem bacana. Também aqui deu para fazer bastante dinheiro, galera. Deu para fazer bastante dinheiro. Eu estava precisando, ao todo, juntar 20k. Então, como o dinheiro das GFBs que eu fazia, que eram 3k ABP, mais o dinheiro das bagloots que eu conseguia fazer aqui. Depois que eu terminei a task de Skeletons, eu consegui o dinheiro para Promotion. Então, nesse episódio aqui, a gente termina level 26, basicamente. Que depois que eu entreguei a quest, eu fui para level 26. E com a Promotion comprado. Então, agora eu posso focar em equipes ou até, quem sabe, fazer algumas runas. Para conseguir um dinheiro para comprar outros tipos de runas. Ou até mesmo um runar para dar uma upada. Então, depois de terminar o level 26 aqui, com o nosso episódio. A gente vai fazer o seguinte. Nos próximos episódios, vai ter um pouco da nossa luta para conseguir experiência. Como, por exemplo, conseguir o level para summonar um Monk. Para quem não sabe, o summon do Monk é muito bacana. E vai facilitar vários tipos de runs. Então, basta você conferir ali. Então, a gente vai trazer outros tipos de runas. Agora, consumo. Para quem gosta de ver runas, consumo. Vai ser um prato de mão cheia. Então, basicamente é isso daí. Eu gostaria de agradecer. E também quero deixar uma coisa bem clara. Nesse tipo, a 7.4. Eu não sei se... Agora eu não lembro bem. Mas você não consegue utilizar rope nos buracos. Quando você está em cima ou tem algum item em cima. Então, o único jeito de eu fazer bagloots aqui seria usando e deixando terra. Isso eu não sei se é um bug ou se é uma coisa normal. O que eu não... Se for normal, até tudo bem. Mas se for um bug, seria bom eles arrumarem. Até porque, tipo, free accounts ficaria meio complicado. Dependendo do lugar e tal que vai fazer a bagloot. Mas, basicamente é isso. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio de AXB on Medivia. Pode ser que daqui a um tempo eu comece a postar uns tutoriais. O pessoal está me pedindo bastante. Então, pode ser que para as próximas semanas eu deixe um pouco de lado a playlist de AXB on Medivia. Para criar uma nova playlist que é Medivia Tutoriais. Então, a gente vai trazer tutoriais vários. Como testes, quests, dicas de respaldo e tudo mais. Vai ser uma coisa parecida com o Tibia. Então, já deixa de ter suas opiniões ali. Do que você acha melhor. Também relembrando que eu não vou conseguir upar muito. Pode ser que vá ficar igual o LiveTree do mendigo. Eu vou postando. No começo eu aposto bastante. Depois eu começo a dar uma diminuída. Até porque requer de upar ou de algo mais. Mas, com certeza, conteúdo do Medivia vai ter aqui para a gente discutir. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio ali. Quero agradecer a vocês mais uma vez pela quantidade de likes e visualizações que vocês estão deixando ali. Também peço sempre nos comentários. Algumas sugestões e tal. Que podem ser úteis para as continuações da nossa série aqui de Medivia. E também gostaria de pedir para vocês um... Aqui no favorzinho básico de sempre. Compartilhar, favoritar e, caso não é inscrito no canal, você está ligado. Você inscreve-se no canal ali. E já pode procurar dentro do canal as playlists com os games que a gente tem. Caso você tenha alguma curiosidade, só espere que no final do vídeo já tenha vários links para você clicar e assistir as playlists aí. E também eu gostaria de fazer uma propagandinha básica ali para os brothers do Medivia BR, que é uma página no Facebook que tenta reunir os jogadores brasileiros numa só página. E também para o Medivia Week, que tem o link ali embaixo que vai ser muito útil para você que está tendo esse problema, não sabe como fazer task, não sabe onde tem task ou a experiência de cada task. Então vai ser bacana se você dá uma lida ali, mostra vários bichos, os bichos novos que tem no Medivia e tudo mais. Eu sempre aconselho porque vai ser útil para você. Então eu acho que por hoje é só mesmo. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês até aqui. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Eu gostaria de agradecer a audiência. Eu gostaria de agradecer a audiência.